Fala galera, Felipe Adalto falando aqui da DF Casa Imóveis e hoje eu vim aqui trazer a resposta para uma pergunta frequente de nossos clientes. A pergunta é, sou menor aprendiz, posso entrar no financiamento imobiliário? Pois bem, pode sim, mas precisa seguir algumas regras, que são elas. Precisa ter registro em carteira de no mínimo 120 dias e precisa ter o olerite comprovando o vínculo empregatício. Aí ok, você pode entrar no financiamento imobiliário tranquilo. Se você for menor de 18 anos, precisa também ter a emancipação, ok? Então essa é a dúvida, espero que você curta aí. Se tiver alguma dúvida referente ao mercado imobiliário, dúvidas de financiamento, deixa aí para a gente que a gente vai responder para você, tá bom? Então um abraço e até o nosso próximo vídeo.